As leituras podem ser importantes e esta é a prova disso. Olá, hoje estou aqui para te falar de Na Pele de Valéria, da Elisabeth Bernavente. Primeiro de tudo eu quero agradecer à 08 o facto de me ter cedido este exemplar. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que vos diga que existe uma série que passa na Netflix baseada nestes livros. Para além deste já saiu o segundo, que eu quero ver se leio este mês ainda. Mas este é o primeiro volume Na Pele de Valéria. Ora, a Valéria é uma escritora e vive com o namorado e tem três amigas. Ora, a Valéria é uma escritora de histórias de amor. Valéria é uma escritora que escreve romances de amor. Ela vive em Madrid e tem um núcleo duro de amigas que são a Nera, a Garmene e a Lola. Acho que é assim que elas chamam. Bom, e portanto nós vamos assistir não só ao dia a dia da Valéria, também com o namorado, mas também à relação destas três amigas. E portanto, quando eu vi este livro, eu achei que era um sexo na cidade, assim, à espanhola. Mas este livro é um pouco diferente do Sexo e a Cidade. Aqui nós também temos as conversas entre as amigas, temos as análises que elas fazem. As análises que elas fazem. É também um livro divertido a esse nível. E é um livro que eu acho que, para quem quer ler um livro que disponha bem, é, se calhar, o livro ideal para ser lido. Na verdade, este livro é um livro que, apesar de eu dizer que é divertido e apesar de eu dizer que é leve, é um livro que acaba por ter alguns elementos que são, e falar de alguns aspectos que são importantes no dia a dia. E, essencialmente, nas relações entre as pessoas. Porque aquilo que nós temos nestas conversas de amigos são, destas conversas de amigas, são visões diferentes do mundo. São escolhas diferentes face a determinadas circunstâncias. E isso é muito interessante e muito importante. Porque, na verdade, estas mulheres acabam por ter formas de analisar as coisas diferentes e partilham connosco essa análise. O que quer dizer que nós podemos concordar com uma ou concordar com outra, ou até ir concordando ao longo do tempo, hora com uma, hora com outra. Eu acho que este livro pode ser considerado um bocadinho young adult, digamos assim. E eu já tinha lido este livro e, da primeira vez que eu li, senti exatamente isso. Senti que era capaz de ser um livro muito jovem para mim. É engraçado que, três anos depois, não mais, é engraçado que, cinco anos depois, eu acho que o livro é, na realidade, um livro que é para um público muito mais jovem do que eu, mas a verdade é que o livro tem camadas e, portanto, há coisas que eu posso ir buscar e, agora, com a experiência de vida que tive depois de ter lido o livro, a verdade também é que há coisas que me tocam de outra forma. E daí eu dizer, no início, que as leituras podem ser importantes. Porque eu tinha uma ideia deste livro, um livro muito leve, muito young adult, muito fresco, muito para um público muito jovem e que não me tinha tocado exatamente por causa disso. E, na verdade, é que eu continuo a achar que é um livro para jovens, mas, mas, e aqui é que está a importância da releitura, a verdade também é que há temáticas que são, de alguma forma, importantes. E isto vem provar não só o poder das leituras, mas, essencialmente, o poder da leitura da nossa experiência de vida e daquilo dos nossos interesses no momento em que lemos um livro. Ou seja, o livro pode não falar connosco num determinado momento e depois, então, noutro falar connosco. Daí eu estar naquela fase da vida em que, se o livro não me está a agradar, se o livro não está a falar comigo, eu ponho-o para o lado, nem sequer o leio. E depois, há alguns aos quais abandono de todo, há outros que eu regresso. Exatamente porque poderia não ser o livro ideal para aquele momento da nossa vida. E, portanto, é também importante dar uma chance. E este livro vai provar exatamente isso. A memória que me ficou do livro, e atenção que eu não estou a dizer que o livro era isso, eu estou a dizer que a memória que me ficou do livro era um livro young adult, um livro muito leve. Eu continuo a achar que o livro é para um público jovem, no entanto, é um livro que pode ter camadas e é um livro que pode ser livro sob determinados ângulos. E nesta altura em que eu o li, que estava a precisar, assim, de uma coisa mais fresca, digamos assim, mais... que me desse, de alguma forma, aquilo que eu queria ler, sem ser como se fosse um tratado, mas sim como um romance, este livro foi o ideal para eu ler naquela altura. E, sobre esse ponto de vista, foi fantástica esta releitura. E eu acabei por me... como é que eu ia dizer? Por me reconciliar com a Valéria, a ponto de querer ler o segundo livro. Segundo livro esse, que também já tinha sido reeditado e que eu não li. E, portanto, é muito curioso que agora eu sinta esta vontade de continuar esta história, de saber o que é que vai acontecer a estas mulheres, o que é que vai acontecer à Valéria e de querer, de alguma forma, não abandonar este universo. Principalmente no que diz respeito ao grupo de amigas. Aquilo que eu tinha gostado muito no Sex e a Cidade, eu voltei a encontrar aqui, que é a amizade feminina. E a amizade feminina, onde se diz aquilo que se pensa, onde se diz aquilo que se acha e não à amizade feminina, onde se diz aquilo que os outros estão à espera que nos digam, ou os outros estão à espera que seja dito. Portanto, sobre esse ponto de vista, o livro agradou-me bastante e é aquilo que eu valorizo neste tipo de livros. Por isso é que eu continuo a achar que os chiclites não são, e este é um chiclite puro, continuo a achar isso, não são literatura menor, depende do olhar com que eu vou para o livro e depende da forma como o livro fala comigo no momento em que eu estou. E isso eu acho que é a parte mais interessante da leitura em si. É esta forma de interpretar que faz com que eu, aos 18, não gosto de um livro, aos 20, acho que é mais ou menos, e aos 50, acho que se calhar é um livro interessante e aos 60, acho que é um livro bom para mim naquela altura, nesta experiência de vida e no momento em que nós o lemos. Confesso que aquilo que me continuou de alguma forma também é achar este universo, um universo semelhante ao universo do sexo e da cidade, aquilo que eu achei diferente foram as personagens masculinas. E sobre esse ponto de vista eu não vou dizer nada porque eu acho que a grande surpresa desse livro está na forma como Elizabeth Bonavente descreve essas personagens masculinas e a interação destas mulheres com as personagens masculinas. E, portanto, aí eu, zuc, não vou dizer rigorosamente nada. Também tenho que vos confessar que ainda não vi a série. E não vi a série, primeiro, porque queria reler os livros, segundo, porque agora que tenho uma boa impressão da Valéria, agora que fiz as passos com a Valéria, eu também não quero, digamos assim, manchar esta imagem através de uma série. E tenho medo que a série seja uma série muito jovem, feita para um público muito jovem, o que é legítimo, atenção, não é uma crítica, é apenas uma constatação ou uma possível constatação. E daí, eu queria-vos pedir que, se já viram a série, me digam se vale a pena ver a série ou não, se acham que eu vou gostar da série ou não. Há pessoas que já me conhecem bastante bem, portanto, já me podem dar este tipo de conselhos. E digam-me se... se eu não vou perder esta imagem simpática que tenho da Valéria ao ver a série. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Na Pele de Valéria, digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam-me de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.